Essa mina tem uma jacuzzi, bitch, bad and booze Eu quero ver ela sentar bem, essa mina rebola tão bem Com ela não dá pra me segurar Essa mina tem uma jacuzzi, bitch, bad and booze Eu quero ver ela sentar bem, essa mina rebola tão bem Com ela não dá pra me segurar Cracks on me, ponho diamante na pia Essa mina é gata tipo Kalitana, fumando Kashi Jout Eu tô muito lazy nessa town, Rick Roche, levo nebo Eu adoro como essa mina gemela, não é superficial Só me desce na cama, essa mente me malvete Mas se antes de pegar ela, ela faz de um jeito que outras não faz Se bem-lhe lonely, essa mina quer fuder Com a lifestyle que ela gama, ainda pega cheia de ars Essa mina tem uma jacuzzi, bitch, bad and booze Eu quero ver ela sentar bem, essa mina rebola tão bem Com ela não dá pra me segurar Essa mina tem uma jacuzzi, bitch, bad and booze Eu quero ver ela sentar bem, essa mina rebola tão bem Com ela não dá pra me segurar Bitch, faz o pool, cola comigo pro sul Gostar de Ana, de Ferrari, sabe que comigo tá suor Essa mina tem cash, mas ela gosta da minha Super nessa party, um lifestyle não é feio Charli muito cara, não custa um relógio da igreja Diamante brilhando na chain, ela me liga quando quer me ver Só penso em você Ela sabe que eu vim da lama e não consegue esquecer Essa mina tem uma jacuzzi, bitch, bad and booze Eu quero ver ela sentar bem, essa mina rebola tão bem Com ela não dá pra me segurar Essa mina tem uma jacuzzi, bitch, bad and booze Eu quero ver ela sentar bem, essa mina rebola tão bem Com ela não dá pra me segurar Com ela não dá pra me segurar Obrigado.